E aí pessoal, beleza? Aqui pra falar com vocês, é o Julio Gamecicletons aqui pra poder passar a arma aqui ó, a PSV-M, beleza? Então, partimos, vamos lá então, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza galera? Então, vamos lá galera, tamo junto e bora lá! E aí, se a gente não impedir as forças americanas, eles vão tomar todos os setores. Todo o setor golpe caiu pros hostis. E aí, galera, que eu vou, eu vou jogar com essa arma aqui, até quase acabar, beleza? Até o mapa acabar. Nossas forças merendam em fogo de trote. E aí 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 Qual é a nossa situação? Não começamos a tomar setores, mas as forças americanas já estão na vantagem Opa, matei Ai caralho, morri Eu estou em paz Eu estou em paz, não comece Sobrou um Nosso tanque vazura Beleza Os americanos controlam o setor alfa Os americanos controlam o setor alfa Oh, droga Os americanos controlam o setor alfa Os americanos controlam o setor alfa Ativos, está sob ataque Os americanos controlam o setor alfa Os americanos controlam o setor alfa Os americanos controlam o setor alfa Aí fica difícil até de mirar, né? Os americanos controlam o setor alfa 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 Lesita e o destiny Os americanos controlam o setor alfa Os americanos controlam o setor alfa Gaziada e a raça principal somente industrial mape Pegarei e a raça principal Mas não foi dessa vez Não tem ajuda médica 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 Perdeu a base assim, velho. A gente já gastou metade dos nossos recursos. Se a gente não impedir as forças americanas, eles vão tomar todos os setores. Porcaria, velho. Matamos. Porra, velho. Não comem galhas de um personagem e de repente foi lá e me dão um tiro só. Não comem galhas de um personagem e de repente foi lá e me dão um tiro só. E aí E aí E aí E aí E aí Joga de sniper Pra falar, velho, que eu, já que eu falei que eu vou passar a arma aqui, então vamos passar a arma aqui. Isso aqui também serve como sniper. Ai Toma água Tchau, 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 tchau. Tem, tchau, 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 tchau. Estou me carregando! As forças hostis controlaram o setor Eco. Estou me carregando! 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 É para o objetivo de que fale! Vou poderambular clarity numa avaliação! Ah, véi! O setor delta foi tomado por forças hostis. Rorreu! Estamos quase sem recursos. Terminem rápido! Ah! Será que era esse aqui? O setor Charlie agora é deles. O setor Charlie agora é deles. Abandonar todos os setores. Deixem o que sobrou pros americanos. Fiquei aqui na Trovo, beleza? Fiz um pause na Twitch. Mas estou focado aqui mais na Twitch e na Trovo, beleza? Na Twitch não, daqui que na Trovo, beleza? Então, o link está aqui embaixo na descrição, beleza? Vai lá, segue o canal para poder fortalecer, beleza? Estamos muito, galera. Fica com Deus e até a próxima. Falou! Fui!